Edson Souza que vai trazer as novidades do São Caetano, já temos bola rolando em Bragança Paulista. São Caetano e Vitória, 18ª rodada, já chegamos aí quase a metade do Campeonato Brasileiro da Série B. Descuminou o Bahia não subindo para a Série A. Boa chegada do Vitória, olha a batida de longe, passa perto do gol. O Marquinhos se lamenta, chutou forte, chutou bem, a bola subiu um pouquinho demais. O Marquinhos agradece, veja aí, clareou ele, bateu para o gol. E é o primeiro grande momento de perigo do Vitória no jogo, aos 9 minutos e meio. Neto Baiano está ali na paquera, Fernandinho, dentro da área, bom cruzamento, olha o gol, passa! O goleiro faz uma defesa sensacional, um tapa do Leandro para fora, cabeçada fulminante. É o momento de se preocupar agora, o Domingos está lá na área, o Maurício abre os braços ali, Fernando pede atenção. Vem bola para a área do Vitória, na trave! A cabeçada do Domingos, bateu na trave, aperta o São Caetano, chute muito longe, sem perigo algum para o gol de Fernando. Rede Bahia no futebol 2011. Matheus Menezes, o Pierre Ricardoso perguntam, Darino, Vitória tem um elenco satisfatório para subir para a elite? Vamos ver esse ataque do São Caetano chegando com perigo, olha o São Caetano! Tá na rede! Gol! Do São Caetano, Ricardo Xavier! Uma saída equivocada na defesa do Vitória, São Caetano chegou na base do toque de bola e Ricardo Xavier sabe fazer gol. Só teve o trabalho ali de completar, olha só, bola de pé em pé, até o complemento final do Ricardo Xavier. O Fernando chegou atrasado, o São Caetano abre o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Camisa 9 para Ricardo Xavier, 1 São Caetano, 0 vitória. Edilson, que vacilo, hein? A gente sentiu a facilidade do jogador do São Caetano. Marquinhos vai tentar dar o troco imediatamente o Vitória. Marquinhos, boa fita, cruzamento, é bom, olha o gol! Tá na rede! Gol! E é do Vitória! Neto Baiano, de cabeça, de cuca, legal, cumprimento o goleiro Leandro. Empata o jogo para o Vitória, não deu nem para o São Caetano comemorar. 23 minutos, que jogada do Marquinhos! Sob medida, Neto Baiano, fuzila de cabeça, empata o jogo. Tudo igual em Bragança, 1 São Caetano, 1 para o Vitória. Devolveu. Foi o troco imediato, né, Darino? É, o troco imediato, como a gente falou, explorando o lado esquerdo, as costas do lateral Arthur, que tem uma... Na próxima rodada. Para fechar aí o chamado primeiro turno. Ailton. Abriu, bateu para o gol, Fernando! Foi no canto certo! O Ailton experimentou, se deu bem. O Fernando teve dificuldade, mas se esticou todo e defendeu a bola indo para esse canteio. 33 minutos. Agora a vez do São Caetano partir para o ataque. Que é sobrinho do Ney Santos. Ney Santos que jogou na vitória em 1995, 96. Olha o cruzamento para a área, olha o gol! Leandro consegue a defesa! Uma jogada ali estranha, esquisita. Arthur. Metida de bola. Ricardo Xavier. Falhou, Maurício. Ricardo bateu para o gol! Estava vendido no lance o Fernando, hein? O Ricardo Xavier bateu. No canto esquerdo, o Fernando ficou olhando, está reclamando de um toque de mão. E realmente houve esse toque de mão do Léo Fortunato. Aperta o vitória. Fernandinho fica com a sobra. Ajeitou para o Neto Baiano, solta a bomba por cima do gol. O Geraldo fica enlouquecido ali, queria a bola o Geraldo. Restaurante e o cheirinho da linguiça é intenso. Olha o vitória chegando, Lúcio Flávio Cláudio. Olha o gol do vitória! Dá na rede! Gol! E é do vitória! É de Marquinhos! Aos 29 minutos, uma escapada do Lúcio Flávio. Ele deixou o gol vazio para o Marquinhos tocar para o fundo. Vira que vira bonito, vitória no placar. Um para o São Caetano, dois para o Vitória. Eu diria que a linguiça deu sorte para o Vitória, Darino Senna. Eu não sei se foi a linguiça, agora eu queria destacar o lançamento para o Lúcio Flávio e a inteligência do Lúcio Flávio. Se fosse qualquer outro jogador, iria tentar a jogada individual ou tentar... Aliás, os visitantes fizeram a festa, hein? Olha o chute de longe! Tá na rede! Gol! Do São Caetano! Luciano Mandir! O chute foi para o gol. No meio do caminho ele desvia, enganando completamente o goleiro Fernando, que ia para um lado. Não deu tempo de voltar. Houve também o desvio de um jogador do Vitória. Empata o jogo, o São Caetano na pressão. Minutos finais, 47. Tudo igual em Bragança Paulista. Dois para o São Caetano, dois para o Vitória. Protege bem. E apita Anderson Daronco. Final de jogo em Bragança Paulista. Dois para o São Caetano, dois para o Vitória. Dois para o Vitória, dois para o Vitória.